Oi pessoal, ainda vou jogar o outro mapa do modo campanha do pixel da 3D A gente já passou do mundo pixelado, agora a gente vai pro mundo dos blocos Que a gente, primeiro a gente tá no paraíso, depois a gente vai pro Egito, depois a gente vai pra Neve Depois a gente vai pra esses três mundinhos aqui Parece que é... não sei o que é Cuidado com o foguete que ele vai... Pronto, o foguete foi Pessoal, isso daqui é o Minecraft Na fase 6, sabe o que tá aí? Wader Dragon Ele faleceu, tadinho Não, nem ele não É uma pessoa Foi ele sim, ele se ressuscitou Ela está em perigo, que que é isso? O que que é isso? É um frango ambulante? Uma galinha... Uma galinha ambulante Galinha ambulante Galinha ambulante Galinha ambulante Aqui ó, a planta carnífera ela tá com a bola Vai lá cachorro Olha ela Recomendo vocês a desviarem das coisas da planta carnífera Também tem a planta carnífera vermelha Que ela lança no fogo Tava ali me atirando E não é pra levar Agora eu recomendo vocês a usarem Uma shotigan Uma shotigan Eu recomendo vocês a usarem Uma shotigan Uma shotigan Uma shotigan Vocês precisam usar Uma shotigan Não falei? Sai daqui frango Frango Vamos começar Não acredito Não acredito nisso Mas eu estou dizendo a Sniper A Sniper é tão fraca Que eu vou até quebrar ela com machado Quebra 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 Essa Sniper A gente já tem Né? Cinco experiências Acho que a Sniper Vou apresentar O frango Me chamando de frango O frango Então Ah Os amiguinhos estão cavando por tal A gente conhece ela Ela E ela dá uma pazada na cabeça do dragão E um dragão fugiu Não acredito em outra história Não falei que estudava Minecraft Tem a Dragon Tem a torre do Ender Dragon Tem a ilha do Ender Dragon Tem o The End E negócios Faraó E o Faró Vamos lá Eu vou acabar com todo esse verjeto Faraó Olha o Pássaros É uma Múmia o faraó é o de fone o que o faraó é faraó é o faraó é o faraó é o faraó é o cara tudo bem o time você é uma cabeça do Steve tá tá no cereja sem cereja eu vou deletar eu vou deletar vocês o mote mote é o criador do Minecraft eu sou eu sou pronto quando a coisa tá feia eu pego meu esse que é um bicho dá mais um tiro dá mais um tiro olha quanto tiro que você espalha esse aí que eu quero esse aí que é meu esse aí que é meu esse aí que é meu aqui ó hum dog dog tá aqui meu amiguinho cadê você cadê ele o caramba o dog tá ali ó vou buscar ele a de um faraó aqui era só buscar meu cachorrinho eu tô aprendendo isso aí tá aqui ó na verdade aí é uma areia moventiça e esse cachorrinho ele espalha no lugar não era para ficar com ela e os rios tá vendo que eu tô com uma shot então o melhor é o melhor é esse bicho aqui ó bicho lerdo aqui ó bicho lerdo aqui ó bicho lerdo também com um com eins que fala o bar som aрезa o que eu peguei um o bicho colocar isso aqui eu morrer agora eu vou explodir o cenário só só se eu morrer agora vocês encontrarem essas moedinhas e pegarem que vocês vão comprar mais árvores né olha o chefão é o faraó ela faraó vou deletar você não acredito sai daí vem me ajudar eu não preciso de ajuda porque pessoal dá um choque aqui ó choque e não tá levando dano isso agora não tá levando dano não é invencível caramba hein sabe tá doido primeiro encontro mais Sniper depois eu compro essas chamas quebra esses agora já gostou o maluco tô com a coisa mais fraca do mundo então é isso é só que a gente passou dos dois chefões então é isso é só tchau pessoal se inscreve no canal daquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos tchau e aí e aí